O que gosta de Léo Santana? 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 O que é que você quer? Viado, vem cá, você não gosta disso Fala aí, minha irmã É flip Ok, minha irmã Procure seu bloco, viu, minha irmã Vira aí pra eu ver isso aí, rapidinho É flip Vem cá, hein, de malhado Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, não gosta não, é? Ó pra aí, Nelson Você falou o que agora? É pra quem, mãe? Vem cá, vem cá, vem cá